como cobrar danos morais no caso da recuperação judicial da 123 milhas e como iniciar a ação pública, inclusive com a ação você consegue incluir os danos morais. Eu vou te explicar como que funciona, se vale a pena para quem vale a pena. Mas como saiu uma matéria que deixou as pessoas muito confusas, eu preciso fazer esse conteúdo para vocês, para que vocês possam entender do que nós estamos falando. Beleza? Então olha só, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria que saiu em todos os lugares. A matéria diz o seguinte, clientes lesados pela 123 podem participar de ação civil. Primeira coisa, podem, não é devem, tá? Podem, podem participar, beleza? A agência tem dívidas que somam 2.3, ou seja, eles estão falando da 123 milhas, não serve para hot milhas, não serve para max milhas. Ok? Vou repetir, tá? Clientes lesados pela 123 podem, não é obrigatório. E a agência não é hot milhas nem max. Então se você tem problema com passagens, o que eu vou falar agora para você faz sentido. Se você não tem, não faz sentido. Se quiser, saia do vídeo, beleza? Vamos lá. Vamos entender. A matéria diz o seguinte, aos clientes lesados e interessados em ingressar na ação pública contra, tem menos de 30 dias para fazer um pedido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, menos de 30 dias para fazer um pedido no Tribunal de Minas Gerais. Não é no do Rio Grande do Sul nem no de São Paulo, é no de Minas Gerais, tá? O prazo termina em 1º de agosto. Estima-se que 800 mil pessoas entre credores, consumidores e funcionários estão. O edital foi publicado dia 2 de julho. Ficam intimados os terceiros interessados em ingressar, tá? Por meio do processo, os clientes lesados poderão receber indenização por danos materiais e morais e de cada sócio de acordo com, pá, pá, pá. O Ibracia atua, beleza. Segundo o diretor jurídico, os consumidores de todo o Brasil poderão se habilitar no processo. Ou seja, poderão ingressar nos autos através da petição a ser elaborada por um advogado. Presta atenção. De todo o Brasil, pode ingressar no processo a partir de um advogado. São três informações importantes, tá? Em caso de futura sentença favorável, acolher os pedidos formulados que terá efeito em todo o território nacional. Os habilitados poderão ser indenizados pelos danos materiais e morais, tá? Não só pela empresa, bem como pelos sócios, tá? Isso aqui eu acho que é falácia, tá? Ele reforçou que o consumidor prejudicado precisa optar entre fazer uma demanda individual ou se habilitar. Ou seja, se você já tem um processo em andamento, ignore o que eu estou falando. Fecha esse vídeo. Marrone, eu não fiz nada. Então pode ser pra você, tá? E aí diz o seguinte, ó. A Metrópole, a 123 informou que o edital da ação pública é um procedimento padrão para dar conhecimento às partes. No momento, a ação está em fase de defesa. Pretendo entrar em ação pública, o que preciso fazer? Presta atenção. O primeiro passo é procurar um advogado. Novamente, mais uma observação. Você tem dois caminhos. Ou você vai numa defensoria pública da sua região, não importa onde você mora. Ou você contrata um advogado particular, tá? Ou você vai numa defensoria pública da sua região para saber se você consegue. Ou você contrata um advogado individual. Sobre contratar um individual, gente, vamos ser honestos aqui e pensar, tá? Se você pegar um advogado decente, ele vai cobrar, no mínimo, uns 1.500, 2.000 reais para começar esse processo. Dependendo do quanto você perdeu, não vale a pena. Talvez você consiga algum que entre com aquele formato que é de ad exitum. Que é o quê? Se você ganhar, eu ganho um percentual maior, tá? Então, se você conseguir um advogado assim que for especialista em defesa do consumidor, pode ser interessante. Fora isso, eu não vejo necessidade, tá? O que você precisa levar, isso o advogado vai te orientar, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Você vai protocolar a petição com ele, vai juntar os documentos, recolher as provas. Sinceramente, o que você deve levar para ele? O mesmo que você fez para cadastrar aqui, tá? O mesmo que você fez para se cadastrar aqui. Lembra quem já fez? Exatamente. O que ele vai te pedir é isso aqui. Prova, nome, contato, comprovante. É isso aqui. Gente, vamos organizar as informações para que vocês não se percam, tá? Marrone, eu já fiz o cadastro no site. Tá resolvido. Gostaria de me habilitar para poder cobrar dano moral. Ok, você precisa ou de um advogado ou de defensoria pública, tá? É garantia? Nenhuma. Vou receber primeiro? Não. Apenas é uma ação necessária para ser protocolada para dizer o seguinte, olha, se pagarem dano moral, você vai estar junto. O que eu acho sobre isso? Eu acho que é inútil. O que eu acho sobre isso? Eu acho que é inútil. Sabe por quê? Se eles tiverem dinheiro para pagar todo mundo o valor inicial, nós já temos que, assim, fazer uma festa. Uma festa em cada estado. Porque na prática, não é na teoria, na prática, quando se entra em recuperação judicial, é porque não se tem dinheiro e porque se quer diminuir a dívida. Ou se paga 50%, ou se dá voucher, ou se parcela em 10 vezes. Agora, pagar tudo o que deve mais X% de dano moral, nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer, tá bom? Então, o que eu digo para vocês? Bom, a matéria é para quem deseja se habilitar numa ação pública. Como é que você faz isso? Com um advogado individual ou com a defensoria pública, tá? Não é obrigatório, vocês viram, não é obrigatório. Você vai gastar um tempo para fazer isso, seja indo na defensoria ou procurando um advogado individual, tá? Mas, como você já tem os documentos que você incluiu no site, está resolvido. Marrone, eu não incluí nada, mas o meu nome estava no site. Está resolvido. Recebi o e-mail com o valor certinho. Está resolvido. Se você quer mais, Marrone, eu acredito nesse processo e eu quero mais. Então, você entra na ação pública, tá? O que você não pode fazer? Ter um advogado indo pelo caminho individual e entrar na ação pública. Os dois não podem coexistir, tá? Agora, se você fez no site e decidiu fazer a ação pública, não tem problema, tá? Então, para quem vai decidir entrar na ação pública, lembrando que é uma escolha, não é obrigatório, você procura defensoria da tua região ou um advogado individual. Liga, vai lá, se vira. Dá um jeito, tá? Se for importante para você, eu sei que você vai priorizar. O que eu acho que não vale a pena? O que eu acho que não vale a pena, tá? Nunca vi uma recuperação que pagasse dano moral. Na verdade, eu nunca vi uma recuperação que pagasse tudo. Nunca. Imagina dano moral, tá bom? Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu prometo responder, tá bom? Qualquer coisa, já sabe. Boa sorte para nós e até a próxima. Valeu! E aí Obrigado.